Quem aí já está com saudade de Pop Playtime? Pois é, galera, chegou aqui o capítulo 2 do Pop Playtime, mas é no Roblox, beleza? Pra quem não viu ainda, nós já fizemos o capítulo 1, ó galera, o capítulo 2 Igualzinho no jogo mesmo, né? Ó, obrigado por me deixar sair Eu tenho que pagar você de alguma forma, tipo, pagar o favor, né? Tem mesmo, minha querida, por favor me ajuda Eu conheço uma forma de você fugir daqui Como que é? Vá para a Game Station, ah, isso aqui a gente já conhece, né galera? As mãozinhas, ah, tem ali, ó, o Q e o E, ó Nossa, vai longe Q é mão azul, o E é mão vermelha, beleza Aí aqui estava bloqueado, assim como no jogo, eu imagino que seja por aqui, ó Clique para abrir Abriu Só vamos, só vamos que eu mais ou menos já conheço o roteiro da história, né, o Hugwug? É verdade, meu querido? Eu imagino se for igual ao jogo mesmo, tá fechado, ó Temos que encontrar a chave Ah, ali, ó Esse aqui é o escritório daquele cara, né? Procure pela chave vermelha Ah, mas já tem aqui os negocinho, ó Vermelho e azul Ah não, tá sem energia, tá escrito aqui, ó Sem energia Então vamos pra cá Use a mão azul para você se balançar ali, ó Alguém tentou, não conseguiu Mão azul Nossa, é bem mais fácil, galera Aqui no Roblox é bem mais fácil do que lá no jogo original, né? Porque deu trabalho para fazer aquele balanço ali Eu lembro Ok, abrimos essa porta, a chave é vermelha Tem que clicar, ó Peguei a chave vermelha Agora eu volto lá para o escritório Bom trabalho Vá destrancar a porta Tô indo Vamos mandar de longe para ver se vai 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 de longe mesmo, ó Perfeito E aqui a gente... Não Clique para abrir Beleza Chegamos no escritório daquele cara Que eu não lembro o nome O que eu lembro é que tinha um negocinho dourado aqui, né? Ali, galera Pop, ó Por aqui Olha que bonitinha ela Ela é super confiável, galera É só confiar nela Bom, seguindo a tubulação Chegamos aqui Ah, aqui tinha um puzzle da energia, né? Ela fala assim Aqui é uma das salas elétricas Sei Ligue os dois geradores E daí Clique no power switch Ué, assim, ó Aqui é diferente Ao invés de grudar e ir circulando Não, é só apertar F aqui, ó O jogo não é 100% idêntico, né? O roteiro é mais ou menos parecido Mas tem as suas diferenças, ó E agora eu mando a mãozinha azul Tá enchendo, ó Foi Obrigado, ela tá falando Ou obrigada, no caso, né? Agora vamos para a train station Tá Vambora Era por aqui, né, minha queridinha? Tinha que voltar pelo mesmo lugar Só vamos A parte boa é que agora a energia está ligada Então eu miro ali a vermelha Miro azul Errou azul Quer dizer, mais ou menos, né? Agora sim, ó Não? Agora foi Tá enchendo 100% Agora eu já vou mandar a mãozinha azul lá, ó Cara, por que minha mira tá tão ruim assim, ó? Aí, foi Eu estou aqui, ela está falando Você tá aqui? Aqui não parece ter ninguém não, hein? Eu imagino que ela esteja falando aqui de dentro, ó Abriu Ah, galera Essa parte, quem acompanhou o jogo original vai se lembrar o que acontece aqui, né? Aí está você Ô, Poppy, cuidado, cara A Mami Long Legs vai te puxar nesse buraco aí Escuta, eu preciso que você confie em mim F pra ela F pra nossa amiguinha Flechinha ali indicando que eu tenho que descer Vamos descer Mano, o jogo está muito bem feito, pessoal Cai aqui, ó Game Station Pop? Pop? Liga os geradores Ah, antes de abrir ali tem que ligar os geradores, ó Tá, como é que faz? Calma, calma Mira direito Mirou Tá enchendo ali, ó Tá feito? Ah, tem que ir ali nas torres, ó Eu acho que aqui vai ser um parkour, né? Só vai no parkour de Taubaté E boa Esse gerador já foi Já ficou iluminado Agora vamos pro outro E aí eu imagino que eu vou conseguir abrir a porta agora, ó Ok, vá para a Game Station Ficou verdinho aqui já Perfeito Ai, ai Tamo chegando, galera Tamo chegando Será que vai ter a perseguição da Mami Longlegs, cara? Eu não aguento Aquela perseguição foi Sinistra Ah, eu lembro dessa parte Olá Isso não é muito animador? Não, não acho, não Ouvi dizer que a Poppy estava Iria te dar o código do trem É verdade Ela iria mesmo Ao invés disso, porque a gente não joga um jogo Se você vencer Eu te darei o código Obedeça as regras E o Obedeça está em caixa alta Ela abriu a porta agora aqui, ó Seja bem-vindo F para interagir, ó Esse dinossauro aqui vai estar no capítulo próximo, né? Robôzinho ali também Game Station, pessoal Chegamos, ó Será que vai ter os três minigames? Oi, crianças Bem-vindos ao Game Station Eu sou a Estela Eu gostava de ouvir a tua voz, cara A condutora do trem Oi, Estela Tudo bem? Nós temos três jogos super divertidos Ah, dá para entrar no trem já Vambora Acelera Esses testes vão mostrar O quão forte e inteligente vocês são O único que dá para habilitar é esse, ó Liguei O primeiro jogo é Musical Memory O jogo da memória, pessoal Vê se aqui eu falei uma... Uma vez eu morri, cara Deu o maior jump scare lá, galera Espero que não aconteça de volta Peraí Aqui está trancado, ó Aqui não dá para passar, né? Então é por aqui Mano, eles refizeram o jogo inteirinho Imagina o trabalho que deu Para recriar o game inteiro no Roblox E ficou muito bem feito Tá, desce por aqui, ó Eu lembro desse túnel, hein? Mas aqui... Ah, galera Molding Room Aqui era a sala Onde nós criamos a... A mãozinha verde Porque nesse momento Eu já teria perdido uma das mãos, né? Aqui, ó Eu já teria perdido uma das mãos Daí a gente pegou a verde No lugar, ó The Molding Room Tem uma vent Onde que é a vent? É aqui, ó Né? Precisamos de uma mão verde para abri-la Ligue as máquinas Para criar uma mão verde Eu acho que é esse botão aqui, ó Se for na mesma ordem Liguei Aí Ah, dá para ir ligando todas já, ó Já vai ligando todas Próxima Não precisa consertar nada Aqui é um pouquinho mais fácil Ó Parece que não tem tinta Ah, sim Beleza A tinta era lá em cima, né? Cadê? Aqui a tinta Não, peraí Aqui eu coloco a tinta Mas onde que eu acho ela? Opa Aqui, ó, pessoal Estava escondido Como que pega? Ah, um clique, ó Perfeito Tinta recarregada Agora ligue a máquina Tem que ligar esse último botão aqui, ó Mano Se tudo der certo Agora ela vai fabricar E vai pintar uma mãozinha verde para mim Que deve aparecer aqui, ó Cadê? Tá pronta? Já? Aí ela fica no lugar Da mãozinha verde Da mãozinha vermelha, aliás Para quem não viu o Pop Playtime mesmo O original Essa mãozinha verde Ela tinha o poder de Transmitir eletricidade Então você mandava a mãozinha verde Ela segurava a energia elétrica E você poderia transferir essa energia Para um outro lugar, né? Olha ali, galera Quem tá ali, ó É o amiguinho dos pratos ali, ó Tá meio diferente, hein, ô Banzo? Calma Memorize o padrão de cores É isso, né? Isso vai ser muito divertido Certo, Pop? Quem tá falando comigo? Olá, galera, ó É a Mami, ó Vamos começar o jogo, então Vou ficar olhando para esse telão aqui, ó Branco Cliquei Amarelo Pera, é branco, amarelo, verde Branco Amarelo Verde Vermelho Verde Vermelho, verde, verde Vermelho Verde, verde Cara, o bichinho tá vindo Azul Verde Azul, verde, verde Oxo Azul Verde Verde E roxo Vai fora, cara Você tá chegando de perto do amarelo Laranja Branco Verde Verde Azul 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 Amarelo Laranja Branco Verde E azul Chega, cara Amarelo, verde Ah, não Aqui é aquela parte que é a trollagem Não tem como responder isso Bugou o sistema Mas quer dizer que eu passei Parece que o jogo quebrou É verdade, Mami Tá, tudo bem Nós ainda temos mais dois jogos para jogar Pode ser então Volte para a Game Station E aí a gente pode começar Espero que ela abra uma porta Como é que eu vou sair daqui, cara? Ah, dá pra descer aqui, ó Boa, vambora Chegamos de volta, pessoal Na Game Station Agora eu imagino que eu vou ter que ligar o segundo jogo Certo? Isso, ó Ele fala aqui pra eu mexer no jogo 2 Liguei o jogo 2 Que vai ser o jogo Ah, o Waka Hug, galera O jogo dos Hugwugs Cara, esse aqui era bem difícil, meu Era bem difícil Eu morri Umas 300 vezes nesse jogo aqui Waka Hug Aí vou eu Os Hugwugs coloridos lá É bem aqui, ó E aí, Mami Qual que é a boa pra hoje? Tá, se ele aparecer Eu uso o Grab Pack, né Pra acertar o Hugwug E faço ele voltar pro buraco Ok Eu sou mais lento que uma tartaruga cansada Beleza? Mas eu vou tentar Boa sorte, ela me deseja Obrigado, Mami A pose dela Cadê algum? Oh, ela tá iluminada Tá bonita lá, cara Se você falhar De acertar dois Hugwugs Game over Deixa o jogo começar Vambora Alguém tá vendo? Acertei Mas de novo, cara Ali em cima Foi Mais algum? Alô, alô Som Testando Beleza Tô indo super bem, galera O jogo aqui Ele tem É um de cada vez Então fica mais fácil Calma, calma Opa Vou revezar as mãos Aí Toma Toma, Hugwug Você, meu querido Eu previ que você ia sair Nesse buraco aí Tá bom? Tô ficando meio zonzo De ficar girando a tela Sim, tô Mas tem que ficar monitorando tudo Calma Tá fazendo barulhinho Faz um tempão que eu tô aqui já Joguinho Podia acabar, né? Aqui, ó Mais algum? Aqui? Próximo Mais um Meu Deus, a música tá acelerando, cara Tá deixando meu coração acelerado também Chega, Mami Acabou? Acabou Beleza, cara Finalmente Só falta um jogo para terminar Isso é muito triste Ela tá falando, ó Mami gostaria de ter você aqui para sempre Porém não deu, né? Encontre o seu caminho de volta para a Game Station Estamos de volta na Game Station Eu vou ligar ali, pessoal A alavanca para o terceiro jogo Que vai ser o da Centopeia Mano O da Centopeia Eu espero que seja fácil Porque no jogo ela foi fácil Aí Já liguei É um jogo chamado Estátuas, né? Ok Vejo você em breve Tá bom Tá bom, Mami É aqui já, pessoal Ó A Centopeia ali, ó Ele vai me explicar, né? Quando as luzes desligarem Não se mova Quando as luzes ligarem Você pode se mover Ó Tá aceso, pessoal Isso vai ser muito divertido Vai mesmo Se puder abrir o portão aí Tamo junto Quando a música começar Vá Bora, música Só vai, só vai Só vai Acelera Parou Eu posso só olhar, pessoal O jogo falou que eu poderia olhar Mas eu não posso me mover Vambora, vambora Cadê o Pugapillar? Ele tá bem longe, pessoal Eu tô indo bem rápido Por aqui, ó Parou Parou Será que é sem saída isso aqui? Se for sem saída Isso aqui vai dar ruim pra mim Não, eu acho que tem saída, sim Parei Parei, parei Eu não tô nem vendo a Centopeia Eu deixei ela bem pra trás já Mano, mas eu peguei o caminho mais longo Eu acho Fez muita curva Por aqui, ó Ali a Centopeia, galera Tá vindo Meu Deus Liga a luz Ok Só vai Só vai Ah, é por aqui que sobe, ó A Centopeia tá vindo, pessoal Tá vindo a Centopeia Sobe Consegui, consegui passar Basicamente eu passei Perfeito Mas ela continua vindo, cara Tinha um buraco aqui, não era? Aqui, ó Aqui, ó Tchau, tchau Tchau, tchau P.J. Vambora Beleza, pessoal Cheguei aqui, ó Agora Ei Onde você foi? Eu posso passar aqui ou não? Ela tá falando que eu sou um trapaceiro Ah, é por aqui, ó Lógico Ela falou que eu sou um trapaceiro Não sou eu, não O que é isso aqui? Tem que fazer alguma coisa aqui? Ué Não entendi Ah, é pra cá, ó Sobe Quando não tiver mais caminho Você olha pra cima, cara Que vai ter algum lugar pra você ir Então nós já fizemos os três minigames Certo? Seguindo a lógica do jogo Teoricamente Agora Seria a perseguição da mami Néééé É agora, galera Vai dar ruim Ela tá falando que eu sou um trapaceiro, ó Eu odeio trapaceiros Ela falou Calma Vamos jogar mais um game Não, não tem Não tem mais, cara Não tem mais Ela tá esticando o pescoço nela Esconde-esconde É o jogo Corra Ela falou Ah, é a perseguição É a perseguição, galera Corra Vambora Mano, tá muito lento a corridinha Encontra seu caminho de volta Para a game station Se ela estiver mais rápida aqui Eu vai dar ruim Eu tô muito lento Mas muito lento mesmo É por aqui, será? Acho que é, né Ah, eu vou seguindo, meu Por enquanto Ela não desceu no túnel ainda não Então eu tenho uma boa vantagem Em relação a ela Agora aqui Pra cá, ó Tem uma vent Eu vou passar aqui, ó Ela tá vindo, galera Eu vi ela no final do corredor Acelera, meu querido Dá pra correr mais rápido O jogo não tem a função de shift Pra você correr mais rápido A poupa tá aqui Me ajuda É... Aqui Tem que apertar o quê? F Ajuda aí Vai pra cá, vai pra cá Abre aqui, minha querida Muito obrigado novamente Ela fala Mas você vai abrir a vent Ou não? Porque ela tá vindo, ó Você deve se apressar para o trem É, eu tô esperando você abrir Isso aqui pra mim, ó Eu vou cuidar da mami Ela falou Cuida dela, então Por favor Aqui está o código do trem Vá Ela me deu o código? Tá Azul Verde Amarelo Rosa Azul, verde Amarelo Rosa Esse é o código do trem Eu lembro que aqui já dava pra Ver o painel do trem, né Azul Azul já tá azul É... Verde Amarelo Cadê o amarelo? Não, passei, cara Amarelo Agora o rosa É esse aqui, eu acho Aí, deu certo, galera Deu certo Ah, chegamos no final Ele não mostra aquela animação Do trem indo Do trem capotando, né Depois a gente sabe que Quem traiu O nosso personagem Quer dizer, aparentemente, né É a Poppy, né Aparentemente ela nos prendeu E ainda tem aquele protótipo lá O número, não sei das quantas lá Que tá solta, né Mas então é isso aí, pessoal Essa aqui foi a gameplay do capítulo 2 De Poppy Playtime no Roblox Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza Compartilha com seus amigos nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau